Estou te ouvindo bem Todos conseguem ouvir a Eliane Mas a visão não estou te vendo Fala aí Estou falando Tá, beleza, estou te ouvindo Estou te ouvindo bem É, mas não entra Estão ouvindo? Vocês estão ouvindo a Eliane? Só preciso saber que vocês estão ouvindo Sim, sim, sim Ok Oi, Desi, um abraço meu amigo Ok Estou no celular Ela está no celular Nós já restartamos três vezes Obrigado a todos pelas várias dicas Todas foram seguidas Infelizmente a imagem não apareceu Mas a Eliane está aqui em voz Que é o que a gente precisa Para saber que Ela vai esclarecer aí algumas dúvidas De todos Então como eu disse para vocês, a nossa live Hoje, ela não é como a pessoa da academia Ela é como a pessoa que faz a parte de atendimento psicológico A pessoas das mais diversas E a gente trouxe a Eliane Porque nesse momento de pandemia Existe uma grande preocupação com a saúde Das nossas pessoas Dos nossos amigos Dos nossos familiares Dos nossos alunos No caso do Instituto Dos nossos funcionários Os técnicos administrativos Os nossos funcionários Os nossos estudantes de pós-graduação Os nossos pós-docs Então esse era um tema para a live Muito palpitante para esse momento E por isso a Eliane está aqui hoje Em voz Já que a imagem ainda não carregou Então Eliane, eu queria te agradecer Em nome do Instituto Por você ter aceito o convite E eu já vou Mandar para você A gente tem feito, Eliane Nesses bate-papos Nessas conversas Que é uma coisa bem informal Como você está vendo A gente tem feito um momento Assim, de um pouco de história Na situação do tema Que a gente escolhe para discutir E hoje como o tema é psicologia Eu ia começar te perguntando Se existe algum registro De quando foi que o homem O ser humano Passou a buscar o auxílio De um psicólogo Ainda que não fosse o termo psicólogo Na época Existe algum registro para isso? Quando que teria surgido O primeiro profissional Semelhante a um psicólogo Como a gente conhece Nos dias de hoje? Então assim A psicologia Ela é um ramo da filosofia Então ela surgiu da filosofia Como a matemática Então Sócrates, Platão, Anistótese Hipócrates, pai da medicina Todos já estudavam comportamento Raciocínio, cognição e mente Então a psicologia E se estudo da alma Vem da filosofia Então assim O primeiro centro de psicologia Conhecido Foi em 1879 Na Alemanha Com William Wundit Que ele criou lá Psicologia como uma ciência independente E aí surgiram diferentes escolas Estruturalismo, behaviorismo A gestalt, a psicanálise A TCC E assim Foi Mas foi lá em 1879 1879 Esse seria o primeiro registro E aí se a gente tivesse Se a gente tivesse que fazer Uma definição Hoje assim O que que é a psicologia Teria como você fazer um resumo Um resumo Não, mas uma definição Concreta disso O que que é a psicologia Para você A psicologia É o estudo da alma humana Da psique Então assim A psicologia Ela é onde a gente vai É um espaço que a gente tem Para falar das nossas questões Para a gente se encontrar Se conhecer Entrar em contato Com as nossas questões Sim São importantes Questões da nossa infância Trazer à tona Trabalhar Para a gente estruturar Nossa mente Para a gente se reorganizar É um processo De reorganização cognitiva Da gente fazer uma reestruturação Ok E sempre né Eliane Ainda que isso não esteja certo Ainda que isso que eu vou falar Não está certo Mas a maioria das pessoas Que está nos assistindo Nesse momento E a maioria das pessoas Para quem você Fala em psicologia A pessoa tende a associar Direto com a figura de Freud E há uma situação Que é uma sala Um divã Uma pessoa deitada ali no divã Contando os seus problemas E um profissional Ouvindo aquelas histórias Anotando Fazendo anotações E conversando com essa pessoa Claro que a psicologia É muito mais do que isso Existem outras correntes Existe a corrente de Yang Inclusive é a que você atua Então eu queria que você falasse Um pouco para a gente Dessas subdivisões da psicologia Aqui elas servem Tanto faz um tipo Ou outra Freudiana Ou a de Yang Ela vai atender As mesmos problemas As mesmas necessidades Da pessoa Então Marcelo Como eu falei A psicologia Ela foi dividida Em várias linhas Então assim O behaviorismo Ele vai mais lidar Com o comportamento E a gente tem Skinner Tem Pablo Você deve lembrar O estudo com a cinética Sorrinho para lá Então assim Uma coisa mais Isso Reforço negativo Positivo A gestalte Que vê a questão do todo A psicanálise Vai entrar mais no inconsciente O Jung Ele tem uma outra questão Que aí ele se separa de Freud Humanismo Que pega muito Dos filósofos Heidegger Sartre Que vai ver o homem Como um todo Eu não sou Jungiana Eu gosto muito de Jung Na verdade Hoje em dia O terapeuta Ele tem que ter Uma visão mais ampla Ele tem que pegar As ferramentas De cada uma Para você poder trabalhar Então assim Os contos de Fathers Eu gosto muito Trabalhar com Jung A psicanálise Tem uma coisa muito legal A teoria da psicanálise A TCC Que é a terapia cognitivo Comportamental Que junta A questão do comportamental Com a cognição Então ela muda Primeiro vamos mudar Como a gente pensa Para daí mudar O nosso comportamento A terapia dos esquemas De Jeffrey Young Então assim A gestalte Que tem a questão A técnica da cadeira vazia Que a A terapia cognitivo Comportamental Existe como Pegou como A cadeira Transformacional Então assim Tem coisas De cada linha Que você pode trazer Como ferramenta Para trabalhar Com o seu cliente Mas você tem Uma linha Que se norteia A mim A humanidade Existencial Que é muita questão E hoje nós estamos Vivendo muito isso Da existência A minha existência Está sendo ameaçada Por uma coisa Impecível A minha existência Então assim Cada linha Ela tem a sua importância E dependendo Do cliente Ele vai se adequar Melhor a uma linha Ou outra Dependendo do cliente Dependendo Da Da identificação Que ele tem Como profissional Você tem essa liberdade De buscar esses elementos Nas diferentes Essas ferramentas Sim Sim Mas você tem Uma linha base E assim Às vezes Você pode se dar melhor Com uma gestante O outro pode se dar melhor Com uma TCC A gente tem que ter Essa visão Que a pessoa Não é Uma caixinha fechada Mas a relação Isso é muito importante O cliente É o que vai fazer Com que a terapia Funcione 80% Tem um monte de cliente Meu que está aqui Eles podem dizer isso Uma das coisas Que me levou A chamar você Para esse bate-papo É ver no Facebook A tua relação Com os teus clientes Sempre É uma coisa Muito carinhosa Muito Como se fosse Aquela irmã mais velha Ou a irmã mais nova Dependendo Então você Isso chama muito a atenção A forma com que Você se relaciona Com eles A gente faz Um trabalho De repaternalização Não Tanto a mal A gente tem que Repaternalizar o cliente Eliane E com tudo isso Que você está falando Com todas essas Versatilidades De ferramentas Que a psicologia Oferece E claro Como toda ciência Ela está em evolução Vocês estão Sempre Descobrindo Novas Ferramentas E desenvolvendo Novos saberes Eu te pergunto Por que Hoje ainda Em 2020 A gente tem Tanta restrição As pessoas Às vezes Têm tanta restrição É resistente A ideia De procurar Um psicólogo Para conversar Para melhorar Para tirar Alguma coisa Que está atrapalhando Na sua vida O que você acha? Qual é a tua leitura Como profissional Dessa área? Assim A maioria das pessoas Ainda associa Ir a um terapeuta Eu sou maluco Eu tenho algum problema Na verdade Não é A terapia É um lugar Onde Quem faz Tem muita terapia São as pessoas Mais sãs São aquelas Que Tem consciência Tem consciência De que está precisando Exatamente É claro Que você tem Algumas linhas E você tem pessoas Com transtorno grave Transtorno de humor Esquizofrenia E você faz um trabalho Mais centrado ali Mas nós todos Que somos neuróticos A gente tem a terapia Como um lugar De conhecimento De transformação De melhoria Então as pessoas Ainda veem isso Muito como Eu sou maluca Eu não vou Para terapia Mas hoje em dia Isso também tem Mudado muito As pessoas Estão indo Não só Fazer terapia Mas ao psiquiatra Também Combinando as duas coisas Isso Quando necessário E algumas pessoas Não vão Ao terapeuta Porque elas Se acham Que elas são Muito boas Mas não tem problemas Que quem tem problema É o outro Isso é um problema Isso é um problema Isso é um problema Pois é E Eliane Você que está No atendimento Você está direto Com os seus pacientes Com os seus clientes No caso O que você tem percebido Nesses agora Já três meses Que nós estamos vivendo Essa loucura Que é essa pandemia Que tipo de mal Que tipo de cliente De paciente Você tem sentido Que aumentou mais Lá no seu consultório Que tipo de perfil Que algum paciente Que você já vinha Acompanhando Passou a desenvolver Com essa loucura Toda que a gente Está submetido Hoje em dia Então assim Com a entrada Da quarentena A maioria dos meus clientes Eles estão fazendo Atendimento online E aqueles que não puder São crianças Na verdade Isso fica mais complicado Essa relação E alguns voltaram Por conta De se sentir Angustiados Por conta De se sentir Assim perdidos Porque assim Essa pandemia É Como é que eu vou Explicar para você A gente tinha uma ideia Muito certinha Do mundo Estava tudo ali Organizadinho Uma caneta Você não está me vendo Uma caneta É uma caneta A gente tinha uma rotina A gente fazia as coisas De repente Vem esse bicho invisível E desmonta tudo aquilo Que a gente acreditava E as pessoas Ficaram muito sem chão A existência Ficou ameaçada Isso gera muita angústia Angústia da existência Isso gera ansiedade Isso gera medos Então a demanda Foi por conta desse Medo de pegar Medo de contrair Medo de morrer Cada um Dentro da sua característica De personalidade É claro Das suas questões internas Então o medo é esse É medo É o medo existencial É assim De uma hora para outra As pessoas foram obrigadas A se isolar Foram Aquelas que estão seguindo Essa norma Então elas ficaram Distantes De algumas pessoas Queridas Ficaram distantes De seus familiares Ficaram distantes Dos colegas De trabalho Ficaram distantes Dos esportes Que praticavam Ficaram distantes De uma série De coisas Então esses Que adotaram Como é que eles podem O que eles devem fazer Para evitar Que esse distanciamento Que essa ruptura Com isso Que era tão certinho Como você falou Comece a perturbar A cabeça Comece a ser nocivo Para o nosso dia a dia Assim Isso está sendo nocivo Para mim Para você Para todo mundo Só que Mais uma vez Cada um Vai reagir De uma maneira Diferente A gente está Precisando Desconstruir Então assim Eu tenho um garfo E uma faca Um garfo e uma faca São ferramentas Para a gente comer De repente Aquele garfo e uma faca Não são mais ferramentas Para a gente comer Eu tenho que Desconstruir essa ideia E construir uma outra ideia Eu tenho que buscar Outras formas De me comunicar Como essa Que a gente está fazendo Agora Vocês não estão me vendo Graças a Deus Então assim A gente está tendo Um momento de desconstrução Naquilo que eu achava Que era Garfo e faca Serve para comer Agora talvez Serva para plantar Então assim Eu vou ter que entender Eu vou ter que tentar Interagir de outra maneira É assim Esse momento de angústia Eu vou ter que transformar Em alguma coisa saudável Reinventar, né Eliane Vai ter que buscar Uma nova Novo significado Para aquilo Que você já tinha É isso aqui é isso É assim que eu faço Acabou Não Eu vou ter que me reinventar A gente tem um exemplo Muito claro Que está sendo discutido Nesse momento Que é O dar aula Para a gente da universidade O dar aula Desde que o mundo O mundo é mundo E o professor lá na frente E os alunos sentados Olhando o professor E agora a gente tem Um momento Onde isso não vai ser possível Tão cedo, né É um exemplo muito bom Para essa questão Da desconstrução De algo que é muito Bem fixado Na nossa cabeça, né Isso mesmo Fazer terapia E fazer terapia Nesse momento É uma coisa complicada Porque assim Você tem Não dá, né Você não mostrava O consultório As suas ferramentas De trabalho Então a gente Está tentando Fazer terapia online Eventualmente Em casos Muito pontual Presencial Mas é uma nova maneira E é difícil Para o professor Dar aula em casa Também Porque ele tem O gato, o cachorro O filho que chora A aula que ele tem Que montar A fazer terapia É difícil Porque você precisa De um certo silêncio De uma certa proteção Que às vezes Na tua casa não tem Teu marido pode ouvir A pessoa está Fazendo terapia Eu comunico O Júlio vai Escuta Então assim A gente precisa Se reinventar Mas é complicado É complicado E assim Uma das coisas Você mais ou menos Já tateou isso Numa das suas inserções Um dos maiores medos Acredito talvez O maior medo De todas as pessoas Seja o medo da morte Essa figura Da morte Não só a nossa morte Mas a morte De alguém querido Alguém próximo a nós Alguém da família A nossa mãe O nosso pai O nosso filho Enfim A morte sempre Povoa Esses pensamentos Ruins Essa sensação Ruim na nossa mente E de repente A gente se vê Perante um micro-organismo Um micro-ser Que traz aí Um monte de gráficos Assustadores De morte De contaminação Isso tudo vai Entrando na nossa cabeça O noticiário E o jornal E alguém que manda Uma mensagem Para você E de repente Você vai associando Que esse vírus Ele mata Isso aí É um vírus Letal Quem pega Uma parte Uma parte Vai se salvar Mas uma parte Pode morrer Será que quem vai morrer É o meu ente querido É o meu familiar Então isso é Uma coisa que Ainda traz mais Ainda Não é só a ruptura Daquilo que é tudo Certinho É uma ruptura É Acompanhada Dessa imagem Que a morte Representa Para a maioria De nós Sim Verdade Marcel Você está Certíssimo Na verdade Nós No mundo Moderno Nós não Temos muito Contato com a morte A morte Inclusive Existem estudos Sobre isso A Vilma Que você me perdoa Eu esqueci o sobrenome dela Ela também vai me perdoar Ela era docente Na UFRJ Ela foi uma das primeiras A ter o curso de tanatologia Na UFRJ Psicologia Ela já faleceu Eu não consigo lembrar O sobrenome dela Então assim A tanatologia Ela é um estudo da morte Que já vem As pessoas já estudam isso Há muito tempo Não é à toa Que eu não sei se você curte O Thanos Dos Vingadores Se chama Thanos Ele é a própria morte Então há o Thanos Que é a morte A tanatologia Estuda a morte Então assim A morte No sistema moderno Ela fica muito escondida Em hospitais Hoje em dia A gente não pode nem fazer Hoje em dia Quer dizer Antes da quarentena Os velhos são reduzidos As pessoas não vão muito A cemitério É como se as pessoas Não morressem E aí Agora Agora nesse momento Essa era a próxima Questão que eu ia fazer Para você Ainda tem isso Esses que são Infelizmente Atingidos Pela morte De alguma maneira De algum familiar De alguém conhecido Um amigo Querido Eles não podem ter Essa instância De despedida Que é o velório E que segundo Muitos especialistas É um momento Importante Para esse luto Não é? A pessoa não tem O direito De velar o corpo Então a pessoa Sai lá O caixão lacrado Aquilo vai para um lugar Depois para ser enterrado Isso causa um transtorno E um trauma maior ainda Para aquela família Não é? Sim Porque o luto Ele é um processo Natural do ser humano Todos nós Na verdade Vivemos vários lutos Durante a nossa vida Nesse exato momento Eu e você E todas essas pessoas Que estão aqui Nós estamos vivendo Um processo de luto Luto pela nossa liberdade Luto pelo nosso direito De ir e vir Luto por aquele projeto Que não foi concluído Luto por aquele Faculdade Que a gente teve que parar Pela aquele mestrado Luto Luto por um consultório Que a gente arrumou Que a gente não pode Nós estamos usufruindo Então assim E os grandes lutos Na nossa vida Separações amorosas Rupturas emocionais E perdas Nesse momento Eu estava dizendo para você A morte já estava Meio que escondida Nesse momento A morte veio à tona Então a gente está vendo Pessoas morrendo Cada vez mais E a gente E nós estamos podendo Realizar os rituais Que cada localidade Cada país Cada cultura Cada crença Cada crença Tem uma forma De se lutar O nosso é ir no velório É a gente se abraçar É se beijar É ter aquele acolhimento Hoje em dia Isso não é possível É proibido É proibido Vai uma pessoa ou outra Eu costumo dizer assim Para minha mãe Que é uma senhorinha Muito teimosa Que ela não está me ouvindo Que ela quer ficar saindo Eu falo assim Mãe Se você pegar isso Você vai fazer com que eu pegue Porque eu vou ter que ir no cemitério Eu vou ter que organizar isso Então assim É A gente não pode mais ver lá E ter o acolhimento A gente Mas mais uma vez A gente vai ter que encontrar Uma outra maneira De vivenciar Esse processo de luto Seja escrevendo uma carta Seja falando Seja falando Seja falando de psicoterapia Mas É de novo Nós estamos vivendo Um processo de ressignificação O tempo todo De desconstrução Daquilo que a gente Acreditava ser eterno E as grandes crises Que nós estamos vivendo Uma crise Elas vêm para nos abalar Para fazer com que a gente Se movimente Então assim Hoje A morte Ela está muito mais intensa E os lutos Vão ter que ser Trabalhados De uma outra maneira Respondi a sua pergunta? Acho que sim Acho que respondeu A minha pergunta E também Eliane Tem essa outra questão A gente de repente Imposto Alguns hábitos Que deveriam fazer parte Por exemplo Lavar a mão corretamente Algo que a gente Deveria fazer Desde sempre Mas que a gente Negligencia isso Com a pressa Com o dia a dia Essa coisa toda Essas recomendações Essa questão toda De que o vírus Pode estar Num pacote De biscoito Lá no supermercado Esperando para pular Na tua mão E te contaminar Isso leva Essa questão toda De limpeza De higiene De excesso Acaba deixando a pessoa Com um dos distúrbios Que talvez seja Muito comum Para você Como psicóloga Aquela pessoa Que está toda hora Lavando a mão Que está toda hora Passando álcool gel A gente já ouviu Relatos disso Nossa Eu estou toda hora Eu pego álcool gel Eu passo na mão Já estou com a mão Descamando De tanto álcool gel Então assim Essa situação Da epidemia Ela pode Desencadear Um transtorno Desse Assim compulsivo Da pessoa Que não tinha isso De repente Agora ela ficou paranoica Com a questão da limpeza E ela não para De limpar as coisas O tempo todo Por exemplo Um exemplo Fala Não Só isso Assim Marcela É importante As pessoas Que estão nos ouvindo Entender Que cada um De nós Nós somos Pessoas diferentes Com Criações diferentes Com cromossomos 23 cromossomos de papai De mamãe diferente Então assim Cada um vai lidar De uma forma Diferente com isso Existem pessoas Que sim Que elas vão ser acionadas E que elas podem desenvolver Um transtorno obsessivo Compulsivo Uma grande ansiedade Uma fobia social Pode Porém A maioria De nós Não vamos desenvolver Isso Talvez nós Vamos Nós vamos Aprender Uma Vamos colocar Mais uma Rotina Na nossa vida Tipo assim No Japão Já é hábito As pessoas Não entrarem De calçados Em casa Talvez Esse seja um hábito Que a gente adquira Mas não como um toque Porque o toque Ele vem com pensamentos Obsessivos Que geram sofrimento psíquico Se eu não tenho Esses pensamentos obsessivos Se eu não lavar Se eu não lavar a mão Alguém vai morrer Ou eu vou pegar uma doença Que não é toque Eu absorvi isso Como um hábito Como chegar em casa E lavar a mão Como lavar o rosto Como lavar o cabelo Entrou na minha rotina Vai ser mais um item Que nós vamos ter Na nossa rotina Agora se eu tiver Dentro de mim O temperamento Se eu tiver dentro de mim A tendência Aí pode ser um start A própria máscara Em alguns lugares A gente já tem visto Na China Por exemplo No Japão mesmo É muito comum A pessoa estar gripada Por uma questão Cultural E de Como é que eu vou dizer De educação até Ela não quer expor As outras pessoas Aquele agente Infeccioso A gente aqui Não pensa nisso Está no ônibus O cara espirra Em cima de você Está no cinema O cara bota O pé em cima Da tua cadeira É meio assim Então a gente vai ter Que se readequar A essa nova postura A esses novos hábitos A própria questão De espirrar De botar a mão Na frente São coisas Que as pessoas Não tomavam Tanto cuidado Mas essa volta Esse novo normal Que está sendo dito Isso vai ter que ser Levado em consideração Esse novo normal É aquilo que eu falei É a desconstrução De alguma coisa Que a gente tinha Como certa Então assim Eu acho interessante Fazer esse paralelo Quem quiser discordar Pode discordar Por que que nós Do continente americano Temos tanta dificuldade De aderir a essa quarentena Porque nós nunca vivemos Nenhuma crise Tão violenta assim A Europa A União Soviética Eles foram assolados O próprio Japão Por duas guerras mundiais Por duas bombas Então assim Essa coisa De perder a liberdade Porque a guerra Te priva a liberdade Te tolhe Eles estão acostumados Isso também E é passado Através de geração Em geração Então para eles Fica mais fácil Ficar na quarentena Nós nunca vivenciamos isso É a primeira vez Então para a gente É muito difícil É uma desconstrução De um Sabe Muito grande Mas assim A maioria das pessoas Está de parabéns A maioria Eliane Outra coisa Agora vamos trazer O problema mais aqui Para a nossa realidade Da academia Da universidade A gente tem aí Entre os nossos Telespectadores Aí hoje Muitos alunos Alunos E aí eu vou colocar Os alunos De graduação Talvez em primeiro plano Que são estagiários Nos laboratórios E que Mesmo os que não são Que estão nos assistindo agora Preocupados Com essa questão Nós estamos em junho Alguns deles Teriam com certeza A formatura por agora No meio do ano E isso adiou Tudo Adia planos Então isso traz Uma série de Uma série de problemas Na cabeça desse aluno De incerteza De medo A gente já comentou isso Muito já Com alguma perspectiva A gente sabe disso A gente que está Na UFRJ O aluno Às vezes no último ano Ele já tem engatilhado Uma saída Para fazer um curso De especialização Para ir para uma pós-graduação No exterior E isso depende Do diploma Depende dele estar formado E aí de repente Vem esse meteoro Chamado coronavírus E bagunça Todas as estruturas E muita gente Fica desesperada A pessoa acaba Sucumbindo A isso tudo Então eu queria Que você dirigisse Alguma palavra Para essas pessoas Como é que elas podem Tentar Direcionar Esses pensamentos Negativos De pô Não vai dar Não vou me informar Não vou conseguir E tentar canalizar isso Pensando na graduação Depois a gente entra No aspecto Da pós-graduação Que talvez seja A nossa maior audiência Aqui hoje Assim Marcelo Todos nós Eu e você Todo mundo Nós somos muito Controladores Então assim De novo A gente está Nossa vida Está em uma linha de trem E de repente Vem outro trem E tira E o trem Descarrelhado E a gente fica ali O prédio desabou Como acontece Em outro Center Em Friburgo E a gente fica ali E agora Porque eu perdi o controle Nessas horas Eu sempre digo assim Primeira coisa É se acalme Porque a gente Quando consegue Manter a calma E aí eu chamo O meu adulto saudável Ou eu vou buscar Em alguém Que eu confie Esse adulto saudável Eu consigo ter clareza Para pensar Ninguém está sozinho Os alunos Eles têm Os professores Que também Estão no se acalme Tentando buscar Alternativas Primeira coisa É Vamos nos acalmar Eu perdi o controle Mas olha só Ele vai terminar Ele vai se formar Talvez não seja Do jeito que ele queria Mas ele vai se formar É ter clareza De que É um processo De readaptação De mudança Para eles E para vocês também E vocês também São cobrados Então é Se acalme No final Você deve estar calmo Manter a cabeça No lugar E buscar esse auxílio Com alguém Que tenha Mais Se você não está Conseguindo resgatar O seu adulto saudável Botar ele para fora Vamos Conversar com alguém Não precisa ser um psicólogo Alguém que você confie Para dizer assim Se acalme Está todo mundo No mesmo bar Todo mundo Tentando ficar Junto Você Com seus alunos E É porque Aquela cidade De se formar logo De não perder um ano Existem coisas Na nossa vida Que vem Essas crises Para a gente aprender Às vezes Até desacelerar Temos resiliência Trabalhando Essa nossa ansiedade Essa nossa pressa Opa Não adianta ter pressa Vem uma doença Pode ser um câncer Vem um luto Terrível Veio Um vírus miserável Não é Marcelo? Pois é Um vírus maldito Vírus maldito Aí Né? É Pois é Isso aí Muda tudo Bagunçou tudo Chacalhou as estruturas De toda a humanidade De todo o planeta Né? Então Eu só consigo Pensar Se eu me acalmar E aí Eu vejo a coisa De uma forma Maior De uma dimensão Maior Senão Eu me desespero Eu tenho certeza Que vocês Professores Né? Vocês vão encontrar Uma maneira De fazer com que Os alunos Se formem A universidade Está debruçada Sobre isso Nesse momento Está buscando Alternativas Está dando prioridade Para os alunos Que tem a formatura As disciplinas Que faltam Para formar Essa gente Que está no último Período Mas É impossível Se você não tiver Essa tranquilidade Se a pessoa Não tiver Essa tranquilidade Ele acaba Piorando Aí é uma bola De neve Né Eliane E ao invés De ajudar A situação Ele vai acabar Aí mesmo Não conseguindo Se formar Né? Porque ninguém Tem culpa Os professores Não tem culpa Os alunos Não tem culpa Então vamos nos unir Primeira coisa Segura Sim E você é um excelente Professor Uma excelente pessoa Né? Eu conheço você Há muito tempo Né? Desde o Pedro II E você tem um olhar Muito voltado Para o outro Eu tenho certeza Que você está tentando Organizar Para os seus alunos E para os seus colegas Da melhor forma Possível Talvez você Até seja Essa voz Aí desse adulto Saudável Nesse momento Aí Marcelo Quem sabe Né? E no E Eliane Trazendo o problema Para o caso Da pós-graduação Né? Que aí é um problema Mais Vamos dizer Mais complexo Né? Complexo Em que sentido? Então a gente tem No Instituto de Biofísica Nós temos Dois cursos De pós-graduação Estricto Censo Né? Mestrado e doutorado Que são o grau máximo Na CAPES Né? Conceito 7 E nós temos Um mestrado profissional Então nós temos Estudantes Nesses cursos Que tem Os alunos de mestrado Dois anos Para desenvolver Uma dissertação De mestrado E os alunos de doutorado Quatro anos Para fazer Sua tese De doutorado Né? Isso implica Em experimentos Isso implica Em estatísticas Em análises Em apresentação Desses resultados Em congressos Em validar Hipóteses Em derrubar Hipóteses Você sabe disso Né? Embora você não seja Da academia Sim E no entanto Isso é Então ele tem A primeira 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 coisa Que vai trazer Um desespero Para ele Um prazo Para cumprir Atrelado a esse prazo Ele tem Uma bolsa Que ele recebe Para desenvolver Esse trabalho Dentro daquele prazo Essa bolsa As agências De fomento Já sinalizaram Que vão Estender por dois meses A princípio Né? Mas Existem Existem práticas Existem alunos Por exemplo Que trabalham Com animais Transgênicos Que trabalham Com culturas De células Knockout Que não são Não são assim Não é Não é um botão Na parede Que você liga E desliga E aquela cultura Está lá Pronta Para você funcionar Às vezes Ele conseguiu Aquilo No decorrer De seis meses No decorrer De quatro meses Aí na hora Que o negócio Estava bombando Vem o vírus E manda todo mundo Ficar em casa E ele tem que congelar Essa cultura Ele não sabe Se quando ele voltar No laboratório Essa cultura Vai pegar de novo Não é? E aí Fica essa situação E isso é Um outro Uma outra questão No caso da pós-graduação Ainda Alguém tinha Alguém tinha colocado Aqui no nosso chat Ainda entra A incerteza De terminar Um doutorado Numa hora dessa Onde vai haver Uma crise Uma grande crise E aí E o emprego E o local Para eu Pôr em prática Tudo isso Que eu estudei Tudo isso Que eu aprendi Então são muitas Eu acho que o aluno De pós-graduação Nesse momento Ele está Num turbilhão De sensações Medo E ainda Olha a morte De novo Ele ainda tem A morte por trás Porque ele sabe Que alguém da família Dele pode ficar doente Ele pode ficar doente Então é uma situação Muito Essa foi a nossa A nossa intenção De trazer Uma psicóloga De tentar conversar Com esse aluno De tentar Dar um Um depoimento Sobre esse cenário Do prazo Da incerteza Do medo Você podia falar um pouco Para a gente disso Eliane? Como tranquilizar Esses alunos Ah sim, Marcelo Eu acho que isso Serve para todo mundo Serve para os alunos De pós-graduação Serve para os alunos De graduação Serve para os profissionais É a incerteza É o medo É a questão De novo Da segurança Daquilo que a gente Acreditava Que ia funcionar E que não está Funcionando mais Então assim Infelizmente Talvez Algumas coisas Vão se perder Por prazo Por tudo que você falou E aí? O que a gente vai fazer? As pessoas Que são mais resilientes Elas vão encontrar Uma maneira Vocês Juntos com seus alunos Vão encontrar Uma maneira Aquelas pessoas Que não são Tão resilientes Talvez elas Seguem e chorem Não estão dizendo Que está certo Está errado não Estou dizendo Que é o momento De cada um Mas assim É a questão De se eu me formar Eu vou arrumar emprego Infelizmente O mundo inteiro Está vivendo Uma crise E o Brasil Vive uma outra crise Também Então assim A gente Não sabe Se vai ter emprego Infelizmente Mas assim De novo Tentar Se acalmar Tentar entender Que há coisas Que eu posso fazer Outras coisas Eu não tenho O que fazer Eu preciso Identificar isso Eu posso ir até aqui Daqui adiante Eu não posso ir mais Eu não tenho Esse empoderamento Eu não tenho Essa capacidade Não depende de mim Eu preciso também Ter essa aceitação Senão a gente Vai ficar No se Nos deveria Nos faria Nos teria E a gente Não vai ficar Que nem cachorro Rodando em volta No próprio rabo É frustrante É E aí eu também Eu tenho que aprender A lidar com essa Minha frustração Então assim A minha dica Sempre é Se acalme Converse com as pessoas Se vai fazer Doutorado Sanduíche Se não vai Não está podendo entrar Não está podendo sair O mundo inteiro Está vivenciando isso Não somos só nós Mas afeta Cada um individualmente O que acaba O coletivo Eu abri a mão Da minha individualidade Ficando em casa Ou tentando Ficar em casa Mas assim De resto Vamos tentar Se acalmar E como você disse Em determinado momento É um momento De buscarmos juntos Essa saída E nesse caso Como você bem disse O aluno Ele não está sozinho Ele tem o orientador Dele Ele tem um colega Dele mais velho Do laboratório Um pós-doc Ou um pós-graduando Mais veterano Do que ele Numa reunião Numa conversa Eles podem Desviar Aquele foco inicial Do trabalho Aquele projeto E ver Vamos ver Um plano B O que a gente pode Ajeitar nesse momento Sem que seja Algo que Perca Em mérito E em qualidade Mas que não seja Não atendeu Toda aquela Expectativa De dois anos atrás Quando ele entrou No mestrado Que ninguém falava disso Ou Quatro anos atrás Quando entrou No doutorado Que não se falava mesmo Então Isso também Desculpa Marçal Isso também É uma necessidade Do professor Do orientador Ele também vai ter Que se reinventar E também E os próprios avaliadores No caso As pessoas vão ter Esse outro componente Nas avaliações O impacto Que essa pandemia Fez Naquele determinado Naquela análise Que era para ter sido Feita E não conseguiu Ser feita Ou foi feita Só em parte Porque não foi possível Se você ficar pensando Só dentro da caixinha Você fica muito mal É a hora De a gente pensar Fora da caixinha E tem gente Que tem muita dificuldade De pensar fora da caixinha Inclusive Os professores Então É um momento Assim É preciso encontrar Uma coisa diferente E preciso buscar Dentro dessa zona Toda As minhas Capacidades As minhas Forças A minha criatividade O meu fogo interior Os professores também É Eu separei A graduação Pós-graduação E tem a questão Dos professores Nós não estamos Livres disso Dessa pressão Também Dessa imposta Pela pandemia E conversando Com alguns colegas Esses dias Alguns que eu encontrei Lá no Instituto E alguns que a gente Conversa por telefone Ou em reuniões Que a gente está Submetido a reuniões O dia todo Tem dito isso Marcelo Eu fico numa situação Num dilema Que é uma cobrança De que eu devia estar Fazendo mais Eu podia estar Fazendo mais Meus alunos Podiam estar lá Desenvolvendo Os trabalhos Que eles pararam De desenvolver Mas ao mesmo tempo Eu entro Numa situação Que é Pô, mas daqui a uma semana Eu vou saber Que aquele aluno Está com covid Ou que a mãe dele Pegou covid Porque ele foi lá Na UFRJ Acabou pegando covid Lá no No contato Com alguém Ou no ônibus Indo pra lá Não é? Ainda tem isso Também Os meios de transporte Ele está com a culpa Do professor Mas não necessariamente O seu aluno Pegou covid Porque foi lá A gente pode pegar Covid A qualquer momento A gente também Precisa apagar Não é verdade Mas eu estou Te trazendo Eu estou te trazendo As angústias Que algumas pessoas Têm demonstrado E também Nós também Estamos sujeitos Aos prazos A gente tem Os projetos Que nós temos Que prestar conta Nós temos Que encerrar Esses projetos E para nós Essa boa Prestação de contas Ela Ela é Ela traz consequências Muito graves Para outros Não trazem Mas para a gente Elas trazem consequências Muito graves Então a gente fica Sim envolto Nessa questão Meu Deus Eu estou perdendo Seis meses Do projeto E tal E aí vendo Que as coisas Não estão andando Vendo que o resultado Não está saindo Então é o mesmo É a mesma situação De você estar Nesse turbilhão E ter que resolver As coisas Mas ao mesmo tempo Ter o dilema De não expor Ninguém A uma situação Que a pessoa pode Adoecer E é como você falou Aquela pessoa Você vai se culpar Vai dizer Pô o cara pegou Porque eu mandei ele lá Para o laboratório Mas você não sabe Ele estava saindo Todo dia No final de semana Sei lá E aí Foi ali Se ele pegou Exatamente Eu tenho Oi Não Porque assim Eu tenho Um cliente Que são Quatro irmãos E a mãe E todos eles Estavam fazendo Quarentena certinho A mãe Uma senhora Pegou Como? Estava todo mundo Em casa E aí A mãe Já está boa Não falecer Já está em casa Eles fizeram o teste Uma das filhas Estava Como? Estava e não sentiu nada Não 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 Então assim Era grupo de risco Como é que eu vou dizer Que foi por minha causa Porque o filho Estou em todo lugar Inclusive deve estar aqui Deve estar aí também Então assim A gente precisa Separar um pouco Essa coisa da culpa Que é uma coisa Que cai sobre a gente Não tem jeito A gente vai se culpar E nessas horas Faz toda a diferença Você ouvir De um profissional Que ó Calma Segura Não é Não é por aí Não é culpa minha Tudo não Não é culpa minha Essas coisas acontecem E existem algumas profissões Que realmente A gente vai ter que ir lá No laboratório Para cuidar do cachorrinho Do bichinho Para se alimentar E aí Quem é que vai? Quem é que vai? É Os animais de laboratório Que estão lá Nos biotérios As pessoas estão tendo Que ir lá Porque o bicho Não desliga Não é Troca-pilha Depois quando voltar Tem que ir lá Tem que sair Vai ter que cuidar Porque tem gente Que não está cuidando Da gente O lixeiro O caixa de supermercado O cara do iFood Então assim Exatamente E os médicos Os enfermeiros Estão lá Os bancários Exatamente Os bancários A galera Que está aí trabalhando O pessoal Da receita Que também está Dando a cara lá Então assim Muita gente está trabalhando A gente precisa se acalmar Senão a gente não sai de casa E uma outra coisa Que acontece É ver o outro Com um grande vírus Que a gente vai pegar Tenho medo do outro Precisa ter mais empatia O outro somos nós Nós mesmo Exato O outro somos nós E aí eu sempre me lembro Há 30 anos atrás Você deve se lembrar Quando o HIV começou a surgir Que a gente tinha medo De sentar no lugar De beber no copo Que a gente botava lá A pessoa com AIDS distante Porque a gente tinha medo É a gente Precisa ter cuidado A gente não fazer isso Com as pessoas Hoje Preconceito Por causa dessa situação Exatamente Nós também podemos pegar Exato Carinho Compaixão Eliane E com relação Então essa Essa nossa pandemia Ela tem nos imposto Outras situações Por exemplo As pessoas que estão Com as crianças em casa E as crianças As escolas não estão funcionando E dependendo da idade Dessa criança Ela vai entender melhor Ou não vai entender Isso que está acontecendo E isso acaba impactando Nessa outra cadeia Que a gente acabou de falar Os alunos Que tem que estudar Que tem que fazer Uma aula remota O pós-doc O pós-graduando Que está lá escrevendo A sua tese Que está escrevendo O artigo Que está escrevendo Um projeto Para submeter Mas aí ele tem lá O filho dele Ou ele tem o irmão dele Menor Que está lá Que quer jogar Que quer brincar E não pode sair Não pode ter os coleguinhas Como que essa pandemia Como que essa situação Desse isolamento Impacta para a criança Você atende muito A criança Na verdade Estou diminuindo Já tenho idade Senta, levanta Já canso Enfim Essa quarentena Está impactando Todo mundo O casal Que precisa trabalhar Com um filho pequeno De 4, 5 anos Está sofrendo muito Porque é uma criança Que tem muita energia Que quer correr Que quer brincar Crianças um pouco mais velhas Você ainda segura Na escola Mas tem criança Que tem Défica de atenção Tem crianças Que tem hiperatividade Então assim Não tem receita de bolo É ter calma Tentar encontrar Fazer da sua casa Alguma coisa lúdica Para a criança Evitar É muito Computador Também Assim O meu digníssimo marido Eu não sei se ele está Aqui assistindo Ele tem um colega Que Ele tem 3 filhos Pequeno E ele Meio que pediu Licença Porque os dois Estavam trabalhando Porque não estavam Conseguindo administrar Então assim Teve que sacrificar Em determinado momento Teve que fazer Isso Mas não é todo mundo Que consegue fazer isso Então assim O ideal Então o ideal É Criatividade Entra na internet Busca soluções Sabe Gritar com a criança Não vai ajudar Berrar com a criança Não vai ajudar Os casais Também Nesse período Eles Brigam muito Porque a gente Não está trocando Com outras pessoas Mas está tudo Muito Está todo mundo Muito sensível Está tudo ali No fio da navalha Qualquer coisinha É motivo Para disparar Uma crise Disparar um problema E a pressão Porque por exemplo Os pais Estão no trabalho De home office Vamos dizer Os filhos Estão na escola Em home school Porque eles estão lá Fazendo as atividades Aí já tem o problema A conexão De quem é o computador De quem é A hora de... A família só tem um laptop Tem que dividir Exatamente Algumas não tem nenhum Não tem nenhum laptop Não tem nenhum contato Às vezes fica difícil isso Exatamente A gente tem Esses nuances E isso leva Não basta só Essa pressão toda Imposta por isso Volto a dizer Está ela lá atrás Pairando A morte Que é Essa coisa Sinistra Que a pessoa Está pensando ali Que pode perder Um familiar Perder um amigo Isso está na cabeça Do cara o tempo todo Ele está o tempo todo Pensando nisso Junto com essa pressão De outros setores E aí só piora Se não tiver Essa tranquilidade E se não tiver O que a gente está Conversando aqui Não é receita de bolo A gente não vai conseguir Manter essa tranquilidade O tempo todo Eu não consigo Às vezes eu me estresso Mas eu vou Paro Respiro Então assim É uma tentativa Da gente Uma melhor adaptação E aí é claro Existem pessoas Pessoas Famílias Que na minha clínica Tem famílias Que estão super bem Estruturadas Que estão funcionando Tem outras Que os casais Estão brigando Que os filhos Estão brigando Que tem Relações Com tios Porque as coisas Ficam mais Bem mais Atona Quantas pessoas Saíram para a escola Então assim Vai depender De cada um A gente tenta Na terapia Dar uma segurada Dar Uma ancorada Mas assim A gente Ninguém Nenhum A gente consegue Fazer isso O tempo todo É um exercício É uma malhação Ainda mais A criança Era isso que eu ia falar A criança Tem as particularidades E a gente tem O outro extremo O idoso O idoso Que está em casa Também E aí sim É o grupo de risco Total E às vezes A gente tem idosos Que são muito ativos Que são muito Tem as atividades Deles diárias Que estão Tolidos de fazer isso Tem os encontros Que eles têm Os amigos Aquela rotina Que nem você falou Aquela questão Do mundo perfeito Que de repente Foi por água abaixo Então como é que você Como é que a gente Analisa essa situação Para o lado do idoso A Eliane Assim Dependendo do idoso É muito complicado Os idosos com Alzheimer Eles sofrem mais Porque eles vão Perdendo muito Essa conexão Essa orientação Os pais que estão Estão muito tempo Presos Os idosos muito ativos Eles vão continuar Sendo ativos Eu tenho um pai De uma cliente Que ia comprar Uma casa Se o meu pai Estivesse vivo Ele teria pintado A casa Vista a tomada Que estava com defeito Porque cada um Cada um A mulher Ela tem Algumas Tem uma facilidade Melhor Vamos fazer comida Vamos costurar Alguma coisa Vamos cuidar Do marido Com relação A segurar O idoso Em casa Às vezes A gente não consegue Segurar Não dá Para amarrar O idoso A gente tem visto Na fila do banco Na farmácia O que o idoso Está fazendo lá Está ali Olhando a vitrine Alguém A amiga Falou outro dia Nossa Entrei na farmácia Estava ali O idoso Vendo ali Aquelas coisas Que tem no início Da farmácia Aquele Bandage Para que foi ver Bandage No meio da pandemia Me diga isso Enfim É isso É difícil É difícil Estar de casa É Muito grande Ele não aguenta Então assim Para ele É muito ruim E uma coisa Que você falou Eliane Que é muito importante É essa questão Da rotina Porque quando a gente Está submetido A nossa vida normal A gente acorda A gente vai Se arruma Toma banho Pega o carro Pega o ônibus E vai para o trabalho Quando a gente está em casa A gente acorda E a gente ouve Falar um monte de gente Ah ainda estou de pijama Ainda Já são nove horas da noite E isso faz toda a diferença Eliane Isso aí ajuda muito A pessoa a passar por isso Se ela mantém Uma espécie De uma rotina Ainda que ela não saia De casa Para o trabalho Mas que ela mantenha Aquele Agora eu estou no trabalho Eu estou na minha casa Mas eu estou no trabalho Isso é muito importante Isso é uma coisa Muito importante De a gente falar Porque assim Tentar manter Uma rotina É muito importante Para a nossa sanidade Mental Aquelas pessoas Assim que estão Trabalhando em casa Elas talvez Tenham dificuldade Porque tem o cachorro O gato O filho que chora E elas vão ficar Meio que dispersa O nosso ciclo De sono Ele vai ser modificado Então a gente Tentar manter Uma alimentação Saudável A gente tem a tendência A comer Comidas mais gordurosas Mais doces Vontade de voltar A fumar De beber Eu mesmo Sou ex-fumante Já me peguei várias vezes Vontade de voltar a fumar E aí eu entendo Que é a minha ansiedade Que está muito alta Voltar a fumar A fazer essas coisas Então Tentar manter Uma rotina Tá Se estou trabalhando em casa Assim Uma pessoa que Eu não estou puxando o saco não Mas que eu admiro muito É o Júlio O Júlio Ele está lá Ele está trabalhando em casa Então ele senta Na mesinha dele Ele trabalha O Júlio é o marido Da Eliane Ele para na hora do almoço Ele almoça Ele vai lá Dá uma descansada Dá uma andada Depois ele volta Quando dá a hora dele Ele te leva lá Ele extrema Mas é uma característica dele Funciona né Ele consegue render nessa Ele está ali focado Outras pessoas Eu não vou conseguir fazer isso Mas aí de novo Eu vou ter que me reinventar Eu prefiro muito mais Claro Atender no consultório Tem as minhas ferramentas Eu ancora melhoro O meu papel Na minha casa Eu me esforço Para fazer isso Então de uma maneira Até mesmo Para dormir cedo Dormir cedo assim 22 horas Tentar acordar Na mesma hora Se eu tenho um cliente Às 8 da manhã Meu celular desperta Às 6 e 30 Então é tentar Manter aquela rotina Assim O trabalho E aí cada um Mais uma vez É cada um Nós não somos receitinha De bolo Algumas pessoas Vão se sentir incomodada Porque a casa Também é um lugar De relaxamento Agora não é mais E a gente trabalha Muito mais em casa É verdade Nós estamos trabalhando Muito mais em casa É Porque o chefe Pode falar com a gente Às 8 da noite Ele não tem esse direito Mas ele fala Você Eu Então assim A gente trabalha mais A fazeres domésticos Nós estamos Até mais cansados A quarentena Deixa exauridos Faz parte do processo Desorientados A uma desorientação De hoje E mais suscetível A todas essas coisas Essas pressões Que a gente acabou De comentar Durante o programa Todas essas pressões Gera mais ansiedade Mas assim Momentos de crise São momentos Que vem Para a gente Se reinventar Para a gente Se reestruturar Para a gente Buscar a nossa Credibilidade Então eu preciso Me reinventar Eu preciso Me focar É isso aí Acho que a gente Vai ter que aprender Isso A se reinventar Acho que essa é a palavra Do pós-pandemia Dentro disso Que a gente está falando A professora Daniela Casper Lá do Instituto Está perguntando Aqui para você Como segurar A expectativa Dos nossos familiares Em relação aos encontros As pessoas mais idosas Principalmente Por exemplo A gente teve aí Dia das Mães Páscoa Vem aí o dia dos pais São datas De muita Muito simbolismo Onde as famílias Buscam estar junto Dos seus queridos Isso não tem acontecido Aniversários Aí agora inventaram O aniversário No Zoom O aniversário No Google Meet O aniversário Na sacada Do prédio São reinvenções Não deixa de ser É isso mesmo São reinvenções Eu tenho que ver Com a pessoa idosa Exatamente A gente vai ensinar Vai ter que ensinar Minha mãe Ela usa Minha mãe tem 75 anos E eu falo com ela Com o videochamado Que nem eu estou fazendo Eu falo com a minha tia Fui fazer um Instagram Que eu não tinha Instagram Até três semanas atrás Fui fazer Para assistir a live De uma grande amiga Que é a Carla Olandino Professora Carla Olandino Da farmácia Ia fazer uma live Eu falei Pô, eu tenho que assistir A minha amiga Que a minha colaboradora E aí tinha que fazer Instagram Olha aí Me reinventei nesse momento Sem saber que já estava Me reinventando E ontem estava conversando Ontem estava conversando Com um futuro Entrevistado aqui Na nossa conversa com ciência E ele falou para mim Marcelo, eu não tenho Instagram Aí eu falei Não, então faz aí o Instagram E ele já fez o Instagram Em breve vocês vão saber Quem é Mas é Enfim Então as pessoas estão Se reinventando Nesse momento aí A minha mãe deve estar lá Assistindo a gente Inclusive você conhece Ela Pois é Está lá vendo a gente Nesse momento Então, quer dizer É isso, né Como que eu ia imaginar Que eu ia estar fazendo Uma live Com a Eliane Que estudou comigo No Brasil E Pedro II E a gente aqui No meio de uma pandemia Cada um numa casa Eliane Nós vamos ter que terminar Esse momento Por causa da gravação Mas eu vou convidar Todo mundo a voltar De novo Eu vou entrar na live De novo Senão a gente perde o vídeo Tá Então eu vou encerrar aqui E a gente volta Logo em seguida Tá certo Eu apareço Isso, vamos ver Se você aparece Valeu Daniele Primeiro a entrar Parabéns Saudade, Daniele Professor Robson Obrigado pela audiência Professor Tuane, querida Um beijo Vou chamar aqui A Eliane Para participar Com a gente Quem sabe Agora a Eliane Quem sabe Valéria Minha querida Um beijo Para você Valéria Andréia Minha prima Um beijo E não vai aparecer De novo Vai ficar de novo No escuro Eliane Fala aí Para ver se eu estou Te ouvindo bem Alô Eliane Estava me ouvindo Agora eu não estou Te ouvindo Eliane Agora nem te vejo Nem te ouço Eliane Saiu Vamos chamar a Eliane De novo Não adianta Marcelo Olha como é que a vida é Como é que a gente Precisa aprender Estou aqui fazendo Uma live com você No qual eu não apareço É, parece aquelas coisas Desclandestinas Que a pessoa não pode Mostrar o rosto Uma coisa incrível Isso é frustrado Eu me sinto frustrada A vida vem Eu vou ter que Com isso Eu vou ter que Divulgar Você vai ter que fazer Um vídeo Depois você manda E a gente vai divulgar Esse vídeo Na página do Instituto Eu me comprometo A fazer isso Vou falar com a minha amiga Érica Negreiros Que é a nossa Como é que eu vou dizer A Érica Ela faz tudo Ela que conecta Ela que vê Qual é o melhor Modo de fazer A live chegar Para a pessoa Em casa E a Érica Que faz os cartazes Aliás Eu não comentei Isso com você Eliane Eu pedi para ela Escolher uma cor Para o cartaz Aí ela falou Laranja Eu falei Tá, mas tinha que ser Duas cores Porque o cartaz Tem dois lados Ela bota qualquer Outra cor aí Mas tem que ter laranja Tá bom Aí eu fiquei pensando Meu Deus E agora Aí comentei Com a minha amiga Professora Jennifer E a professora Jennifer Falou Ah, você tem que usar A cor complementar Já que é psicologia Vamos tentar fazer Um equilíbrio Das cores E aí ela me mandou Uma paleta de cores Um negócio lá Que eu não sei Como é que chama aquilo Mas deve ter um nome técnico E aí ela falou Quase que me deu Uma instrução Complementar o laranja É aquele azul ali E aí assim A gente tem Um cartaz Que as pessoas Nem deram Importância para isso Tá vendo? Mas o cartaz Estava em perfeito equilíbrio Tanto estava em equilíbrio A imagem do Marcelo Não entrou Mas a imagem não entrou Esse equilíbrio Foi quebrado De alguma maneira Essas coisas Olha só Mas isso é legal É legal Para a gente aprender A gente cria uma expectativa Para alguma coisa E essa expectativa Não se cumpre E eu tenho que me organizar Olha só Eu vou ficar frustrada O mundo está conspirando Contra mim Né? Não aconteceu Não sei o que que é Prometo que eu vou jogar Fora de Samsung Que é a 50 Mas assim A coisa não aconteceu E aí eu não posso Surtar por conta disso Eu acho que é a primeira live Nesse mundo de lives Depois que a gente entrou Na pandemia Virou uma febre isso Você tem a live Do padre rezando A missa No domingo E você tem a live Do aquarrio Mostrando A alimentação Dos tubarões O outro dia Então tem Tem live Para todo lado E tem a live Sem pessoas Sem imagem Agora A gente inaugurou Uma nova Novo tipo de live Aquela pessoa Que não quer Não é o caso da Eliane Que a Eliane Iria aparecer Tranquilamente Mas às vezes A pessoa Não, eu não vou fazer Live Que eu não quero aparecer Olha aí A gente acabou De inventar Uma live Voz Não é voz E violão Porque eu não sei Tocar violão Mas se fosse Meu amigo Rafael Valverde Ele podia fazer Um voz E violão Aqui com você Pois é A gente vai Com o que tem A gente vai Como pode A gente reinventa Estou me reinventando Por causa dessa voz Aí Eu vou resgatar Aquele slogan Que tinha naquela emissora Que falava Invente Tente Faça um ano Diferente Agora a gente vai ter Que fazer uma nova era Pelo jeito Vamos ter que fazer Tudo Tudo diferente Para poder Encontrar de novo Prazer Encontrar de novo Os nossos amigos Os nossos familiares E ter essa Vamos dizer Retornar Ainda que aos poucos A nossa vida Como ela era Como a gente aprendeu A viver Guardando aí Os cuidados Até que surja A famosa vacina Até que surja Um remédio Para que a gente possa Tomar E que isso seja Passecer uma gripe Apenas aí Que seja tratada Com uma coristina De bancada De farmácia Por exemplo Marcelo Eu sei se a gente Vai contar O que a gente era Porque as crises A ideia das crises É a gente se modificar A gente aprender com elas Por exemplo Um setor que eu acho Que vai crescer muito É da arquitetura E urbanismo Da arquitetura E de interiores Porque assim Coisas que a gente não fazia A gente vai passar a fazer No Japão Eles já deixam O sapato lá de fora A gente não faz isso aqui A gente não tem De repente Um espaço Na nossa casa Para fazer uma horta Ou para ter plantinha Então assim Algumas coisas A gente vai Incosturar A própria ergonomia Eliane Em casa você não tem Uma mesa Às vezes adequada Uma cadeira É que nem você A gente estava conversando Você disse que levou A cadeira sua Para casa Para poder Ter um pouco mais De conforto No atendimento Isso é importante Tem que ter um Tem que ter um tipo De E é isso aí Que você falou De repente O design de interiores As construções Mais modernas Já vão contemplar Alguma coisa Que antes A gente não tinha A gente não tinha Essa preocupação Como você disse Um armário Talvez Na entrada Do apartamento Um embutido Na parede Para você colocar Os sapatos ali E já entrar Sem essa Sem essa carga Muita gente Já faz isso Naturalmente Normalmente Na Europa No Japão Você lembrou bem Mas aqui realmente Não é muito hábito Algumas pessoas Têm o hábito Sim Mas não é muito comum São coisas Que a gente vai ter que Fazer A partir de agora A gente vai modificar Essa forma De dar aula Principalmente Sim Verdade A gente já está A gente já está Envolvido nisso A gente já está Tendo Uma nova forma De fazer reuniões Fazer terapia Eu costumo dizer Para alguns pacientes Eu costumo dizer Para alguns clientes Meu assim Agora você não tem Desculpa mais Para não ir Você não quer A gente vai Pois é Não precisa E agora você pode Criar para o paciente Se você não quiser Que eu te veja O Marcelo tem Uma fórmula Secreta de uma live Que a pessoa não aparece Aí é só Só para você falar É quase É quase um Confissionário Isso aqui Ô Eliane Já chegando aqui No nosso Está ouvindo Eliane? Está bem aí? Porque eu perdi Teu som Eu acho Eliane? Está me ouvindo? Ah Pronto Estou te ouvindo Vai Fala Caiu de novo Perdeu de novo O som Não estou te ouvindo Não te ouço Não te ouço Eliane Agora sim Agora ouço Beleza Caiu de novo Está ouvindo? Ah está Beleza Eu vou te encaminhar Ao último ponto Da nossa pauta A gente tem feito isso Eliane Sempre Eu estou tentando Trazer o título Da nossa conversa Com ciência Para dentro da conversa Então hoje O nosso título é Mente sã Em templos insanos Eu vou perguntar Para você Eliane Com base nisso tudo Que a gente conversou Parece que é possível Sim Né? Não estão ouvindo? Nós não ouvimos Não dá para ouvir ela Sai de novo E entra de novo Vai lá Irustrante Vamos ver Ela saiu gente Sim Só um minuto Eu vou chamar Ela vai entrar de novo aqui E a gente já vai Já vai conectar Marcinha Um beijo para você Querida Saudade de você Grande amiga Está lá no Rio Grande do Sul Estou aqui Pronto Entrou Agora está ouvindo bem Então Eliane Eu falava para você Que a gente tem trazido O título da nossa live Para dentro da conversa Né? E o nosso título é Mente sã Em templos insanos E pelo que a gente conversou hoje Parece que sim Que a gente precisa A gente pode atingir Um grau de Ter a mente sã Nesses tempos insanos Eu queria que você Falasse para a gente Mais um pouquinho sobre isso Assim Marcelo Está todo mundo sentindo tudo Algumas pessoas vão sentir mais Outras pessoas vão sentir menos Então a desorientação O medo de pegar O medo de contrair O coração acelerar A gente eventualmente pode ter febre Todos nós Não necessariamente A gente está com O Covid-19 Tá? Prestar atenção No nosso corpo Prestar atenção Na nossa rotina Entender que Nem tudo é A doença Tá? Que a gente fica Muito sugestionável Evitar Evitar Fake news Tá? Essa pergunta não veio Né? Era para vir As fake news São muito perniciosas Tá? Elas ajudam Né? Elas ajudam É dar o nosso medo A criar Existe dentro da terapia Des esquemas Existe o esquema Que é dando a doença Onde as pessoas Elas maximizam muito As questões negativas Então elas têm medo De adoecer Medo que uma catástrofe Caia sobre a cabeça Delas Né? Então assim Se você não está conseguindo Converse com alguém Procura uma terapia Sabe? Tenta se centrar Se equilibrar Isso é muito 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 importante Eu faço Né? O Júlio faz A gente se centra É importante trocar É importante perceber Que outras pessoas Também sentem Que nem Nós estamos sentindo Isso é muito importante Tá? Vamos lá A gente precisa entender Também que mais pessoas Estão ficando curadas Do que morrendo Tá? É porque assim Morre muita gente Mas tem mais gente Ficando boa Não é todo mundo Que está morrendo Tem que ter o olhar Pelo lado bom Né? Da coisa Né? Da situação Ele é a pergunta Ele é a pergunta Da transformação Do que eu posso aprender Com essa crise Crises são motivadoras Pra gente se transformar Pra melhor Muitas coisas Vão acontecer Muitos casais Vão se separar Tem pessoas Que estão vivendo Relações abusivas Neste momento Que os seus abusadores Não conseguem sair Sabe? É verdade Tem muita coisa acontecendo Mas a ideia Procure ajuda Procure alguém Que você confia Procure um colo Porque isso Ainda no momento Vai ser transformador E evolucionário É que nem aquele casamento Que a gente achava Que vou morrer Se eu me separar Do sujeito Vou morrer Se aquele namoro acabar E aí Lá na frente A gente olha Poxa Eu não morri Sabe que foi bom Ter me separado Daquela criatura? Nós estamos Num momento De mudança De reflexão De compaixão De empatia E de ajuda mútua O se acalme O procure ajuda É a coisa mais importante Que a gente pode fazer E não é vergonha Para ninguém Buscar essa ajuda É pior A pessoa ficar Se fechar Numa concha E ficar sofrendo Sem dividir isso Com as outras pessoas E encontrar Esse novo significado Né Eliane? Sim Não é vergonha Para ninguém Muito pelo contrário Significa Força Significa Sanidade Significa Amor próprio Para consigo mesmo E para com o outro Entendendo que Cada um Vai reagir De uma forma Diferente De uma maneira Diferente Somos todos Diferentes Né Temos Complexidades Fisiológicas E aí podemos Explicar isso Muito bem No campo Lá da nossa Pesquisa Como você Você falou A questão do ritmo Circadiano Que controla Tantos hormônios Tantas substâncias Neuro Ativas No nosso corpo E que está tudo Alterado Isso tudo Cada pessoa Vai reagir De uma maneira Cada pessoa Vai assimilar Esse golpe De uma maneira E se pudermos Ter esse auxílio Ter essa clareza Nas ações Isso tudo Será muito Melhor Encarado E muito Melhor Atravessado Esse período Difícil Ali na frente Isso já Isso já Vai ter Acabado É o que A gente Tem que Acreditar Não é isso Eliane Sim Isso mesmo Você está Certíssimo Muito bem Agora nós temos Uma série De perguntas Que o pessoal Mandou ao longo Da semana E manda Para mim Me manda No whatsapp Me manda Lá na página Do instituto De biofísica Que está lá Cada vez mais Com seguidores Isso nos deixa Com muito orgulho A gente fica Muito feliz De ver A página Com tantos Seguidores Também Vou aproveitar Para pedir Para que vocês Visitem a página Do espaço Memorial Carlos Chagas Filho Que é o nosso Museu Em homenagem Ao professor Carlos Chagas Que foi o fundador Do instituto E o espaço Memorial Tem feito Algumas Enquetes Algumas Ele tem trazido Para a página Deles Informação Tirada Aqui das nossas Lives Então eles tem Depurado Essas horas Que a gente Fica aqui Conversando E levado Na forma De pequenas Notícias Pequenas Enquetes Que fazem Com que as pessoas Também reverbere Esse tipo De informação O que é Uma coisa Muito importante E que eu queria Parabenizar O pessoal Do nosso Espaço Memorial Que está Sempre antenado Tentando fazer Diferente Então Eliana A primeira Pergunta Que chega Que chega Que chega Para mim É a pergunta Do Jorge Raulila Ele pergunta O que que é Ele tem ouvido Falar muito Na síndrome Da cabana Isso seria Relacionado Com a Covid-19 O que que é A síndrome Da cabana A síndrome A síndrome da cabana A síndrome da cabana É uma síndrome Que pessoas Ficaram muito Tempo Em confinamento Elas adquirem No nosso caso Não é Nós não estamos Nesse confinamento De uma prisão Há muitos e muitos Anos atrás Quando eu era mocinha Eu atendi um rapaz Lá em Vila Kennedy Que ele apareceu No consultório Eu atendia lá Deprimido E ele tinha ficado Preso durante Seis meses Em Bangu Um, dois ou três Eu não me recordo mais E eu pensando Com meus botões Porque quando a gente Está atendendo A gente pensa Ah, ele está deprimido Porque ele ficou preso Não Ele estava deprimido Porque ele estava Sentindo falta De Bangu Ele estava Com depressão Por conta disso Caramba É Então ele Ficou E ele possivelmente Já morreu Já está lá De novo Então assim Eu tive que Um tempo Em ambiente fechado A gente vai Para a nossa varanda Né A gente faz As coisas A gente sai Não é Não se aplica Não se aplica Não se aplica Para esse momento Ainda não Tomara que não tenha Que se aplicar Não Não se aplica A doutora Maria Helena Pereira Franco Que é uma estudiosa Nos processos de luto Que é a minha professora Maravilhosa Lá da USP de São PUC De São Paulo Né Vocês podem Ah, né Ela mesmo Fala Que não se aplica Então assim Eliane não está inventando Eu fui lá Beber da fonte Ela mesmo Falou que não se aplica Então beleza Ela é especialista É uma pessoa Que trabalha Ela é Estudiosa desse tema Né Exatamente Em crises Emergenciantes Muito bem A gente tem Uma outra pergunta Aqui Essa pergunta É do Nilson Tavares Ele pergunta Quanto dura Em média O tratamento Psicológico Com o psicólogo Existe assim Um prazo mínimo Ou você Que vai perceber Isso ali no dia a dia E vai Recomendar Que Acho que agora Você já pode Ficar sem vir aqui Como é que é isso Eliane Como é que Marcelo A terapia Isso é uma coisa Muito relativa Eu posso dizer Que a minha terapia Ela é minha terapia Eu devo ter O que? Uns 20 anos Né Mas não necessariamente Terapia corrida Assim Depende de cada um Existem pessoas Que fazem terapia Para se reciclar Existem pessoas Que fazem terapia Depois de um longo Período É Porque Precisa de alguém Para conversar Mas assim O que ele quer saber É quanto tempo Ele vai ficar curado Mas isso cura No tratamento psicológico Existe melhora Existe ancoragem Existe entendimento Eu vou escorregar Nos meus esquemas Eu vou escorregar Dos meus traços Eu vou escorregar Mas eu vou voltar Depende de cada um É um tempo Muito individual Meu Da minha terapeuta Meu Com os meus clientes Eu tenho clientes Que estão comigo Há 10 anos Depende Não tem como Você estabelecer isso O cara não vai Chegar lá Você não vai falar Não é igual Por exemplo Ir na autoescola Que você sabe Que vai fazer 10 aulas E aí vai sair dirigindo Ou não Às vezes não sai Dirigindo com 10 aulas Mas tem um prazo ali Tem Isso é interessante Porque assim A terapia cognitivo Comportamental TCC Ela reza muito Dessa cartilha Que se você Você tem um tempo Você segue um protocolo E você vai ficar Né Bom Não Isso não é verdade Ela não funciona No todo Para alguns casos Isso pode ser pontual Mas a pessoa Continua sentindo E aí ela não Me serve mais Então em alguma Em algum aspecto Eventualmente Você pode ter Um determinado tempo De terapia Algum tipo De De doença De trauma Alguma questão Muito pontual Tipo uma fobia Fobia é gato Então eu vou trabalhar Aquilo Com a dessensibilização Tá Acabou a fobia Adeus Mas se a pessoa Quiser ir a fundo Vai demorar Se ela quiser ver Outras coisas Questões da existência Dela Questões de sentimento Dela Não é tão pontual Então depende muito Respondi? É Sim Respondeu Creio que respondeu Sim Nós temos outra aqui Do Renato Garrido Ele quer saber Como que o terapeuta Consegue dividir E encaminhar Ajuda Ou auxiliar Nas pessoas Tantas pessoas Diferentes Com histórias diferentes Como é que Ele tá imaginando O dia a dia Seu lá no consultório Os seus inúmeros pacientes Como é que você Consegue desligar A chave do paciente A E ligar a chave Do paciente B E concatenar Com toda a história Que você sabe Daquela pessoa É uma curiosidade Dessa pessoa Treino Treino Tudo é treino Tudo é prática Até ser terapeuta Você atende A sua escuta Ela fica mais aguçada Uma escuta terapêutica Quando você aprende É o virador do outro E como o cliente Ele vem toda semana Você vai entrando Na dinâmica dele Você vai conhecendo E aí você vai conhecendo Você vai entrando E é treino E aí quando sai um A gente sente um tempinho Respira uma água Fala uma besteirinha Depois a gente Dá uma neutralizada Dá uma neutralizada E engata no outro Mas é muito treino Tudo na vida de treino Até ser psicólogo É lógico que Psicólogo empático É tá É muito melhor Do que aquele Que só faz A técnica Sim Deve ser Com toda certeza Se você tem Uma relação Mais de amizade Com a pessoa É outro papo Não, não é uma relação De amizade É uma relação De empatia De compaixão Existe 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 Vai tornar Isso mais leve Estou tentando dizer isso Vai tornar A terapia Não vai ser Aquela coisa Ai meu Deus Eu vou no Técnica Você consegue Sentir o cliente De uma outra forma Muito bem Mais perguntas? A última pergunta Eu não sei Se alguém Quiser perguntar O pessoal Que está aí Nos assistindo Até agora Pode mandar A pergunta No ar Que a gente Bota aqui Para a Eliane Tem aqui Uma última pergunta Que diz o seguinte Você Eliane É psicóloga clínica Existe alguma ação Da tua especialidade Existe alguma O que ela quer saber É o seguinte O paciente Com covid-19 Ele tem Uma indicação De fazer terapia Acho que você Já respondeu isso De certa maneira Cada um vai reagir De um jeito Talvez alguns Desses pacientes Precise realmente De um auxílio Psicológico Depois Que sair E até a família Do cara A família desse paciente Pode ser Que precise também De algum conforto De alguma ajuda Sim Acredito eu Que precise Sim É isso aí Marcelo Depende da pessoa Depende De como foi Depende Trauma pra mim Pode ser uma coisa Um trauma Pra você Pode ser outra coisa Exatamente E a capacidade E a capacidade de absorver Isso Capacidade de manter A vida seguida Do jeito que você Está acostumada Então Às vezes a pessoa Não transparece Aquilo que ela está Passando Que ela está sentindo Todo mundo Lida Acha que o cara Está sempre Na boa Está sempre feliz Mas Às vezes Por dentro Ele está sofrendo Ele está com algum problema Então Isso é importante E todos somos diferentes Não é só a questão Da alma Da psicologia É a própria questão Orgânica Isso é muito Sim Na nossa área Na fisiologia As reações Bioquímicas As reações químicas Que acontecem No nosso corpo Cada um de nós Tem uma complexidade Metabólica Cada um de nós Tem um nível X De determinados hormônios Que podem deixar A gente mais sensível Mais irritadiço Mais tranquilo E isso vai A gente vai lidando Com isso Ao longo da nossa vida E vai sabendo Como Que a gente se sente Confortável Nas situações E o psicólogo Precisa ter Muita sensibilidade Para não encaminhar Todo mundo Para a psiquiatria Para tomar remédio Até mesmo Nessa situação A gente tem Recursos internos Nós temos Ferramentas internas Que a gente pode utilizar Não necessariamente A medicação Porque a medicação Pode fazer Que a gente fique viciado Pode nos fazer Mais mal Então assim A gente precisa resgatar A gente precisa entender Que a gente vai ficar triste Que a gente vai ficar ansioso Que eu não preciso Do remédio para isso A não ser que eu tenha Um furto Sabe Que eu saia Muito da caixinha É importante Que faça uma coisa grave Que seja uma coisa Relativamente Que põe em risco Não a ele mesmo Mas as outras pessoas A gente precisa De uma coisa mais Isso Então a psicóloga Precisa ter essa sensibilidade Não Vamos tentar De outra maneira Você não precisa Tomar remédio Vamos fazer isso aqui Está todo mundo muito Super medicado E aí não funciona A gente precisa Buscar os nossos Recursos internos Então precisa ter Essa sensibilidade E precisa ter A sensibilidade também Para dizer assim Ei, peraí Vamos procurar Um psiquiatra agora Agora está na hora Entendi A gente tem que saber Dosar isso E assim Uma coisa que é Muito importante São os nossos Processos de luto Os lutos São muito importantes Vamos ter Muitas pessoas É Tem muitas pessoas Enlutadas Alguma pergunta Mais? Mais alguma pergunta Aí da audiência Senão a gente Vai encerrar Aqui a nossa live Vou lamentar Eternamente A Eliane Não ter aparecido Aqui em imagem Apenas em voz Mas já De novo Eliane Vou fazer Esse compromisso Com você Da gente Fazer um vídeo Seu Explicando Apresentando Fazendo algum comentário Sobre a nossa conversa Aqui hoje E a gente vai Colocar lá Na nossa página Para que as pessoas Não fiquem Só com a voz Da Eliane Mas também Associem Com a tua imagem E o perfil Da Eliane Está no Facebook Se alguém quiser Depois mandar Pergunta para ela Entrar em contato Com ela A Eliane É só procurar O nome dela Lá no Facebook No Instagram Ela está com O nome dela E está com O nome da clínica Dela Do consultório E é isso Acho que A nossa intenção É essa Nesse momento Não tem como A gente fugir Desse assunto Covid Coronavírus Pandemia Vacina Remédio A gente tem que Tentar Esclarecer Para todos O que está De verdade O que é Fake Fake news Como a gente Vocês viram hoje Com a Eliane A gente tinha Até essa pergunta Acabei escapando Aqui Até mesmo Essa questão Das notícias Falsas Em cima da doença Essa questão De você inventar Falar uma coisa Nociva Que não tem Ainda Uma coisa Que seja Verdade Naquela história Mas acaba Assustando a população E fazendo com que Todo mundo Fique muito mais Sensibilizado Do que De normal Então eu queria Agradecer Todas as pessoas Que assistiram Aqui a nossa live Que divulgaram Queria agradecer De novo A minha amiga Eliane A gente Houve um tempo Da minha vida Eliane vai lembrar Disso né A gente se encontrava Mais do que A gente encontrava A nossa família Né Eliane A gente estudava Inglês Junto No mesmo curso De inglês Na mesma turma Aí a gente saia Cada um ia Para a sua casa Trocava lá De roupa E a gente se encontrava De novo Lá no Pedro II É verdade Onde nós Fomos da mesma turma O tempo todo Estudamos na mesma faculdade Também né Marcelo E depois estudamos Na mesma faculdade Mas em curso Diferente E agora estamos aqui Na mesma live Sim E eu agradeço muito Você ter me chamado Muito obrigada mesmo Obrigada É importante também As pessoas Entenderem que Não é só A universidade pública Que é muito importante Mas a gente Nem pode fazer A universidade particular Lá e correr atrás Como nós dois fizemos Verdade Então assim Eu não passei Numa universidade pública Tudo bem Não significa Que você não vai ser ninguém É só correr atrás Não é o fim do mundo Só você aprova disso Né Marcelo E temos outros colegas Que também Podem testemunhar Nesse momento Graças a Deus Exatamente Graças a Deus Muito obrigada Marcelo Pela oportunidade E foi um momento Assim De aprendizagem Transformar uma live Sem que ninguém me deu Isso Olha aí Nós fizemos uma coisa inédita Ninguém nunca fez isso Uma live Onde a convidada Fica ali no escuro E ela não aparece É uma coisa super discreta A gente deixa A pessoa Bem à vontade Eliane Um beijo Querido Muito obrigado Obrigado a todos Que assistiram Muito obrigado Obrigado a todos vocês E quinta-feira que vem Acho que eu já posso anunciar A Erika já vai fazer o cartaz Mas na quinta-feira que vem A nossa convidada aqui No Conversa com Ciência É a reitora da Universidade Federal Do Rio de Janeiro Professora Denise Pires de Carvalho Que aceitou o convite E vai vir falar sobre testes clínicos Está tão na moda O tema da próxima live Vai ser testes clínicos E a nossa convidada É a professora Denise Pires de Carvalho Reitora da Universidade Federal Do Rio de Janeiro Um abraço a todos Uma boa noite E acompanhe as notícias No nosso Instagram No nosso Facebook E sigam o Instituto de Biofísica E o Espaço Memorial Carlos Chagas Filho O Instituto agradece a todos Pela preferência de vir aqui Conversar um pouco Sobre ciência com a gente Um abraço Boa noite Pela noite Boa noite Obrigado.